Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Conforme prometido, trouxe aqui uma crônica do livro Memórias de Índio, uma quase autobiografia. Vou ler para vocês hoje, ok? Espero que gostem. Se gostarem, já sabem, curtam, divulguem, compartilhem com os amigos e vamos que vamos, ok? Vou ler para vocês hoje a crônica Nunca Gostei de Ser Índio. Preste atenção, hein? Porque aqui tem uma mensagem bacana. Nasci com cara de índio, dizem, mas só soube disso depois. Colegas da escola assim me definiram, tão logo me viram chegando com o uniforme apertado, fazendo conjunto com um short e com um sapato com um número menor que meu pé. Foi uma experiência muito estranha para mim e me deixou meio traumatizado. É que eu nasci em uma pequena comunidade no interior do Pará. Era uma aldeia, mas lá ninguém se apelidava de índio. Todos tínhamos nome, sobrenome, parentesco, amigos e animais de estimação. O que não havia, o que não tinha lá, era energia elétrica. E por isso a vida começava cedo para aproveitar bem a luminosidade do sol. Aprendi com isso a respeitar a natureza desde que era menino. Aprendi a olhar para o tempo e reconhecer suas mensagens. Chuva, sol quente, tempestade, frio, lua cheia ou minguante. Aprendi a respeitar os passos dos outros seres e a não fazer xixi no igarapé. Aprendi a caçar calangos usando armadilhas ou takapi e a flechar pequenos animais a uma distância segura. Também aprendi a tomar banho de chuva, nadar com desenvoltura, esculpir meus brinquedos nas taquaras e nos caroços de manga e andar na mata sempre atento aos sinais de perigo. Apesar de tudo que sabia, de escola e de amizade confusa, nada sabia. Por isso me zanguei quando minha mãe me obrigou a colocar o tal uniforme para ir à escola. — É para você aprender coisas novas — ela disse. — É para você crescer inteligente — meu pai disse. — É para você ficar civilizado — meu irmão mais velho ironizou. Quem não disse nada foi meu avô, que ficou olhando de longe, um tanto desconfiado. Observou tudo o que estava acontecendo e depois riu da roupa que eu estava usando. Não foi um riso de deboche, mas eu senti como se fosse. Depois compreendi o que se passou na cabeça dele. Ele sabia o que eu iria passar. De qualquer maneira, eu estava animado para aquele momento. Muitos já ouviram sobre a escola do branco e tinham uma vontade grande de conhecê-la. E foi com esse espírito que aceitei usar aquele uniforme feio e aqueles sapatos que apertavam meus pés, que antes eram livres, inclusive do mau cheiro que depois eu senti. Cheguei à escola bem motivado. Meus pés apertados me faziam andar meio torto. Adentrei no prédio, disposto a aprender as coisas dos brancos. Logo de cara, me deparei com um grupo de colega. Todos eram um pouco parecidos comigo e senti que poderiam ser meus amigos. Fiquei feliz. No entanto, quando fui me aproximando do local, um deles apontou o dedo para mim e gritou. Olha o índio que chegou na nossa escola. Olha o índio. Eu fiquei olhando para todas as partes, procurando o tal índio. Achei que era um passarinho que eu não conhecia. Quando eles viram que eu não sabia do que falavam, começaram a rir. Só depois é que me dei conta de que eles falavam de mim. Pode parecer estranho, mas aquela palavra índio eu não conhecia. Eu não sabia que existia alguém que se chamava índio. Meus pais nunca me chamaram assim. Meus irmãos também não. Meus outros parentes, idem. Era uma palavra que não cabia em meu pequeno vocabulário português. Entendi, então, que meus colegas me deram um apelido. No começo eu achei que era legal ter um. Mas depois fui compreendendo que, por causa dele, quase sempre eu era isolado nas brincadeiras, no pátio, na hora do lanche ou nas atividades escolares. Percebi que meu apelido era motivo de piada e minha origem era motivo de chacota. Isso me deixava muito triste. O engraçado é que eles se pareciam comigo. Tinham cara igual a minha. Cabelos lisos como os meus. Maçãs do rosto salientes e até pé chato. Alguns tinham. Por que eles zombavam de mim? Sabem quem me esclareceu? Minha mãe. Quando cheguei em casa e contei o que havia acontecido, ela me colocou entre suas pernas. Afagou meus cabelos e disse sem rodeios. Eles se acham civilizados, meu filho. Acham que por estarem mais tempo na cidade, já aprenderam tudo e podem fazer mal para as outras pessoas. Não ligue para as bobagens que eles dirigem a você. Mas também não se permita ficar como eles. Seja sempre um menino e não deixe que um apelido destrua a bondade do seu coração. Uma mãe falou isso e me deixou brincar. Não pensei duas vezes e corri para encontrar meus amigos verdadeiros que moravam na mesma aldeia que eu. Eu tinha perto de nove anos. Eu nunca gostei de ser índio. 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 Obrigado.